Para Isaías 62, o Senhor disse, eu te chamarei por um novo nome. Hepzibah, o Senhor se deleita em ti. Beulah, o Senhor está casado contigo. E comece a concordar com as verdades dele. Eu fui feito de forma admirável e maravilhosa. Eu sou o ponto de conexão entre céu e terra. Eu libero tudo de Ele. Eu poder o amor de Ele. Ele tem um bom futuro para mim. Ele tem um bom cônjuge para mim. Eu confio nele. Agora recebam o Espírito Santo. Feche os olhos de novo. O Espírito Santo vai vir e trazer o poder de cura agora. Alguns de vocês serão curados imediatamente. Imediatamente. Alguns de vocês serão libertos imediatamente. Conte de tormento e mentiras. Quando eles se ajuntaram, eles foram cheios do Espírito Santo. E a sala estremeceu. Então, Espírito Santo, vem. Vem e estremeça-nos. Vem e abale tudo aquilo que não tem a graça de Deus. Toda mentira que tem nos mantido cativos nós quebramos agora. Agora, agora, Espírito Santo, vem. 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 Lá em cima no meio anino. Espírito Santo encheu. Vem como uma onda. Vem como fogo. Vem como fogo. Vem. 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 In the name of Jesus. Be made free. Seja liberto. Freedom. Liberdade. Freedom. Liberdade. Freedom. Liberdade. 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 Toda mentira quebrada Toda mentira quebrada Por toda essa sala toda mentira Em o balcão toda mentira Aqui embaixo toda mentira Foi quebrada sobre você No nome de Jesus Toda mentira Toda mentira Toda imagem Toda imagem Toda imagem de comparação A outros corpos que há na sua mente Toda foto de revista Que você já viu que está na tua mente Toda imagem de outras mulheres Que você olhou e falou Eu quero aquilo No nome de Jesus Eu retiro agora toda imagem da sua mente Toda imagem Toda imagem Seja limpo na sua mente Seja limpo na sua mente No meu sonho No meu sonho A multidão Pensava em si Se eu pudesse ser tão bela Tão bonito Como aquele ator Aquela atriz Eu não seria mais atormentado Mas à medida que eu tenho interagido com as atrizes Mas à medida que eu tenho interagido com as atrizes Homens e mulheres Os mais belos Eles são atormentados Eles se cortavam Eles estão vomitando Sabe, o diabo nos odeia a todos nós Ele não parará de te mentir Nunca Então você precisa quebrar a aliança agora Você tem que tirar aquelas imagens de idolatria agora E aceitar a beleza que Deus te deu Essa é a palavra do Senhor Então nós pedimos a mão do Senhor Que alcance toda a mente Toda imagem que está sendo guardada Como se estivesse na sua mente guardada Alguns de vocês Desde que você era uma menininha Homem e menininho E você pensou Se eu pudesse me aparentar daquele jeito Se eu pudesse ser assim Ele vai retirar as imagens hoje O Deus da luz está brilhando sobre a sua mente agora E Ele está nos libertando agora Para que você possa amá-lo com a sua mente Para que você possa amá-lo com a tua mente Então Deus vem Então Deus vem Toda imagem Toda imagem Toda imagem Todo pensamento de comparação Arranque das nossas mentes No nome de Jesus No nome de Jesus Eu vejo o Espírito Santo começando a se mover agora Nas escadas e ali em cima Eu vejo o Senhor libertando pessoas de tormento O Senhor diz Você nunca mais voltará a se cortar Você nunca mais vai fomentar depois de uma refeição A liberdade para você agora A liberdade para você agora A liberdade para você agora Espírito Santo Libera o teu poder Libera o teu poder Liberdade 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 Eu tomo autoridade contra todo espírito de enfermidade Todo espírito de aflição Eu cabro o teu poder agora Leave this place Now 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 Receive the Holy Spirit Agora receba o Espírito Santo Nós vamos ter uma visitação sobrenatural agora Ask Him right now Começa a pedir Começa a pedir Just hold your hands like you're receiving a gift You don't have to work it up Your Father is coming to you O seu Pai vai chegar até você Você não precisa se esforçar Recebe the Holy Spirit Receba o Espírito Santo Recebe the baptism of fire Recebe o batismo de fogo Recebe the joy of the Lord Receba a alegria do Senhor Receba 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 Oh Just receive it Receba Apenas receba Oh Receba Receba I keep seeing numbers Eu continuo vendo Números 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 So you're waking up You're happy You jump on a scale You're sad Então você acorda feliz Mas então você sobe Na balança E teu dia acabou You've given power To a number Você deu poder A um número The Lord is breaking That off of you right now E o Senhor está quebrando Isso da sua vida agora The number Is not holding you Captive anymore O número Não mais Te tornará cativo You are Sated with Christ In heavenly places No more Is a number On a scale Going to define you Você não mais Era definido Por um número Numa balança No more Is a number On a scale Going to determine If your day Is good Or bad No mais O número De uma balança Vai determinar Se o teu dia É bom Ou é ruim Be free Of numbers Seja liberto Do poder Dos números No nome de Jesus He's free Of numbers Receba o Espírito Santo Coloque-se diante dele O Espírito vai vir Como ondas De amor E poder E glória E alegria Do Senhor O fogo Do Espírito Santo Ele está no meio De vocês agora Recebe Recebe O amor De Cristo Simplesmente Se renda a ele Espírito Santo Eu fui criado Para ti Para ser preenchido Por ti Para ser preenchido Por amor Para ser preenchido De alegria Para ser livre No Espírito Santo Pois onde o Espírito Senhor está A liberdade 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 De todo demônio Liberdade De toda aflição Liberdade Das mentiras Show Show Now receive it Receba Receba More More Increase Increase Aumenta 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 Glória Glória Freedom Liberdade Poder There it is Hallelujah There it is There it is Receba More 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 Lord There it is Receba Receba Liberdade Freedom Liberdade Healing Cura Oh Começa a receber Onde você está Waves of glory Increase Do you feel it Increasing Aumenta Sentimos um aumento It is not time to check out Ask for more I am fearfully and wonderfully made I was made to be filled with Holy Spirit I was made for him Come to me Come to me Come to me Come to me Come Come Onde o Espírito de Deus está Ali é a liberdade Espírito Santo Canta a liberdade Sobre nós Canta a liberdade Sobre nós Sobre cada coração Sobre cada coração Espírito Santo Quebra as prisões Quebra as cadeias Espírito Santo Quebra as prisões Quebra as cadeias Liberdade Liberdade Declare isso Sobre a sua vida Declare isso Sobre a sua vida Liberdade Oh Sobre nós Senhor Oh Liberdade Senhor Liberdade Oh Liberdade Oh Deixa fluir Oh Liberdade Nós somos seus filhos, Senhor! Ele te amou! Ele te amou! Ele te amou! Não há mais condenação! Não há mais condenação! Não! Liberdade! 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 Eu vejo cadeados, eu vejo cadeados sendo abertos, cadeados! Eu vejo chave, eu vejo chave sobre cada coração! Chave, 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 chave sendo abertos, cadeados sendo abertos! Oh-oh-oh-oh-oh! Seis benção! Seis bem-rença! E aí Música Música Distrava os corações 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 Música 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 Santo, pelo poder do Espírito Santo, a nossa confiança está em Ti, Deus, a nossa confiança está na Tua habilidade de nos sustentar, a nossa confiança está no poder que Tu possuís, e esse poder habita em nós, é um novo dia, a porta do desespero foi fechada, a porta do ódio próprio foi fechada, e a porta da esperança foi aberta, ela está aberta, há esperança, há esperança, você habitará em esperança, pelo poder do Espírito Santo, amém, 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 aleluia, aleluia, nós devemos ser transformados, devemos ser mudados, pelo renovar da nossa mente, amém, nós teremos então nosso intervalo do almoço, nós voltaremos às duas da tarde, nós, por causa desse prolongamento nessa sessão, talvez a gente atrase a abertura das portas, mas nós vamos rapidamente transformar a sala na reunião de informação, então se você quiser permanecer aqui para ter a reunião do fascinação, ル Salah 1-4-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-7-8-8-7-6- Obrigado.